Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, o vídeo de hoje é o meu primeiro pedido do ciclo 13 da Eudora, ia falar do Boticário porque eu acabei de gravar vídeo do Boticário, da Eudora. Eu fui para buscar um pedido de uma cliente e eu saí de lá com quatro sacolas recheadas. Mas tudo bem, eram produtos que realmente eu tive um giro rápido e eu acho que valem a pena o investimento. Vou mostrar para vocês. Antes, deixa eu dar alguns recadinhos. Primeiro, gente, esse cordão que fica aqui no meu pescoço, o fone de ouvido, é porque eu uso o fone como microfone. Tá vendo? Nossa, chega perto e fica mais forte o som. Porque quando eu não usava o fone, as pessoas reclamavam muito que o barulho ficava muito baixo, porque a câmera do meu celular é boa, mas a captação de som dela não é tão boa. E aí o som ficava muito baixo, sabe? As pessoas reclamavam, então eu comecei a usar o fone, tá? Então é por isso. Mas se Deus quiser, logo, logo, vamos ter um microfone aí para não ter mais esse cordão que fala assim, ai, dá agonia. E realmente eu não gosto de usar, mas é para o som ficar melhor, tá bom? E se você chegou aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que me ajuda muito mesmo. Nossa, me ajuda demais. Eu vou ficar muito feliz. Deixa o seu curtida também e me conta aqui o que vocês estão aproveitando do ciclo 3, que eu vou adorar saber, tá bom? Então vamos lá. Tô com as sacolas aqui. Aproveitando a Beauty Week, eu acho que é, né? Eu peguei o Hidra Protein, o kit, o shampoo e condicionador. Todos esses produtos estão cadastrados lá na minha lojinha da Shopee. Você pode comprar comigo de qualquer lugar do Brasil e ainda ter 40 reais de desconto no frete. Gente, é sensacional, vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para você ir lá conferir, tá bom? E dessa linha Hidra Protein, que é maravilhosa. Gente, sério, essa linha aqui é sensacional. Sensacional. Eu vi que ela tá como última vez no guia, não sei se ela vem repaginada por aí. Mas assim, essa... Ai, é maravilhosa, maravilhosa, tá? Se sair de linha vai ser uma tristeza, porque ela é muito boa. Foram quatro desse. Deve estar por aqui em algum lugar. Desse combo aqui em instance, eu peguei mais 10. Eu tinha pegado 10 na antecipação e hoje eu peguei mais 10. Porque esses cremes de mão aqui, para montar kit, é muito bom. Eu não foco em vender o kit. Lógico, se a pessoa quiser eu vendo por R$19,90. Mas o meu foco mesmo são os cremes para montar kitzinho. Tá? Que eu já comentei com vocês no vídeo que eu falo sobre kit de Eudora. Eu vou deixar aqui. E 10, tá? Então foram 10 desse combo. E eu peguei 6 do Livin Nutriouro. Gente, esse Livin, ele é incrível. Tudo é incrível, né? Mas é porque, sério mesmo, esse Livin, ele é maravilhoso. Ele deixa o cabelo mais forte, ele recupera o diâmetro dos fios, ele tem proteção térmica. Eu vendo muito bem esse Livin. E eu acho que por conta da refaginação, esse daqui estava num preço maravilhoso. Então eu peguei 6, tá? E eu só peguei 6 porque só tinha isso no espaço, senão eu teria pegado mais. Porque eu vendo muito bom. E ele tem partículas de ouro na composição. Sim, você passa assim a mão quando você está tomando banho. Você vê as partículas assim, é sensacional. Então, é muito bom. Quem já usa, assim, sabe? Não fica sem. E ele é legal também porque tem proteção térmica, sabe? Então não danifica o cabelo. Principalmente pra quem usa muito secador, chapinha, né? Ou babyliss. Tem que usar protetor térmico pra não danificar os fios. Então a primeira sacola concluída é com sucesso. Deixa eu pegar outra aqui. Aqui. Aqui eu tenho dois kits do Chique Retro, que é uma fragrância maravilhosa. E eu já tinha vendido as outras duas que eu tinha, né? Que eu tinha comprado. Então eu quis pegar mais duas pra garantir. E eu peguei mais 4 volts. Gente, vocês não têm ideia do tanto que eu tô vendendo esse perfume. Esse perfume é fenomenal. Ele é maravilhoso. Ele é um perfume muito bom e o preço dele é excelente. Eu comprei 4 sem o desodorante, só o perfume. Porque o preço dele é R$89,90. E assim, é muito bom o perfume dele. Olha, não teve um homem que entrou aqui na loja querendo um perfume, que eu mostrei o Volpe, que levou outro. Todos levaram o Volpe, tá? A Eudora tá de parabéns nesse lançamento. Então eu quis garantir. Eu ia pegar só dois. Mas eu falei, vai que acontece igual o Voyage, que ninguém mais depois conseguiu comprar. Então eu vou garantir o meu. E aí eu garanti e peguei mais 4, tá? Eu peguei mais um kit do Cabernet. Que eu só tava com mais um aqui. E eu amo demais essa fragrância, gente. Eu amo. Já falei pra vocês no meu vídeo de perfumes favoritos da Eudora, né? Eu amo esse perfume. Eu amo demais, tá? Já foi mais uma. Vocês estão aproveitando a Beauty Week, gente? Me conta aqui se vocês estão comprando coisas assim da Beauty Week. Se vocês acham que tá valendo a pena. Comenta aqui embaixo pra gente frosear. Isso é o que eu fui buscar, gente. Eu fui buscar isso e eu voltei com tudo isso. Eu não posso ir naquela franquia. Não aguento. Aqui eu peguei dois kits do For Life. Uma de uma cliente super querida lá da Shopee, que pediu pra mim. Porque o meu tinha esgotado já. Então eu comprei dois. Foram três combos. Ó, aqui tem mais um combo do Hidra Protein. Então foram quatro. E foram três combos do Reconstrói os Fios, tá? Reconstrói os Fios não é a minha linha favorita. Mas eu tenho cliente que ama e que não fica sem. E faz tempo que eu não tenho ele aqui na loja. Então eu já quis garantir e peguei mais três. E do hidratante de Karité, esse daqui, eu peguei cinco. Também tava num preço muito bom. Tava num preço maravilhoso. Eu tenho muita cliente que compra esse pra experimentar e aí depois acaba levando de 400, sabe? Então eu acho que é uma boa pedida. Sem contar que é maravilhoso pra montar combo, né? Pra montar kit. Então foram cinco. E eu queria ter comprado o hidratante também do Chic Ripe, que tá num preço fantástico. Mas não tinha mais, tá? Mas não tinha mais. Eu vou ver se pelo site, né? Às vezes tem. Ai, ai. Já tô vendo o trabalho que eu vou ter pra cadastrar tudo. Não, se bem que eu acho que não tem nada novo. Tudo eu já tive. Ai, graças a Deus. É bem mais. Gente, eu ganhei sacola. Foram quatro sacolas dessa preta, da Eudora. Ai, ai. Quem lembra? Vieram três revistas do ciclo 14, que tem um lançamento, né? Miss Florale. Vocês já viram a revista? Querem que eu comentem, gente, sobre a revista, igual fiz as outras vezes? Deixa aqui. Eu ainda não vi, só dei uma folhada aqui agora, né? Mas não olhei assim com a pinco. Se quiserem, deixa aqui que eu faço, tá? Aqui veio a nota. Foi um pedido de R$ 1.022,00. Bem grandinho, né? E eu ganhei várias amostras do Miss Florale. Inclusive, se você comprar comigo lá na Shopee e quiser a amostrinha do Miss Florale, é só me chamar lá no chat e falar, Ai, Camila, eu quero que eu mando pra você, tá? Eu comprei a amostrinha também do Hidra Protein, né? Porque é o que tá na promoção, então eu comprei o que tinha, foram três, seis, eu tinha sete lá, então eu comprei. Mesma coisa, se você comprar comigo e quiser a sua amostrinha, é só me pedir, tá bom? Que eu mando junto na sua compra. Eu peguei três dessa Maxi Ampola do Hidra Protein, que também é maravilhosa, eu já usei. E tava num preço super incrível. Então eu quis garantir. Eu pedi quatro caixas de sabonete dessa daqui, porque eu vendi as outras que eu tinha já. Isso daqui pra presente final de ano, né? É uma excelente opção. E eu comprei quatro da de castanha, tá? Pra montar kit com os cremes de mão da linha Instance, tá? Não saiu barato, né? Quando ele está na promoção compensa muito mais. Mas como ele não ia entrar na promoção tão cedo, eu falei, cara, quer saber? Acho que eu vou garantir logo pra não ficar sem. E aí, o que mais? Eu ganhei, gente, uma camiseta. Sim, muito linda a camiseta. De um tecido muito bom. Olha que linda. E essa camiseta veio na hora certa. Ó. Ai, linda, né? Tem o E da Eudora. Aí tem parceria, reinvenção, resiliência, conexão e criatividade. Bem bonita. Bem bonita mesmo. E aí tinha vários tamanhos, né? Eu peguei no tamanho P, gente, porque olha a coincidência, né? Hoje começou uma pessoa aqui comigo na loja. Minha sobrinha veio trabalhar comigo. E aí eu já achei que seria uma boa pra ela. Pra ela não ficar gastando roupa, assim. Tendo que vir trabalhar todo dia. Eu vou dar pra ela, pra ela usar de uniforme, assim. Pra ela vir trabalhar, sabe? Fica bem legal, porque não... Ah, não perde roupa, né? Não gasta. Não sei se deu pra entender. Eu, pelo menos, amo. Amava quando usava uniforme. Não precisa se preocupar, né? É só usar uniforme e pronto. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse pedido. Me contem aqui o que vocês já aproveitaram do ciclo 13. Se vocês estão aproveitando a Beauty Week, que eu quero muito saber. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau.